Fala Vaqueiro! E o mercado da vaquejada está a todo vapor! Desta vez foi o SS Ranch que saiu na frente e contratou uma dupla de irmãos que estão aí no topo dos maiores campeonatos de vaquejada do Brasil. Fica no vídeo até o final que eu vou falar pra vocês um pouquinho de como está se concretizando a equipe do SS Ranch e desses dois novos reforços que chegou com força total. Mas antes Vaqueiro, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal pra quem já deixou pra ficar por dentro de tudo que acontece no nosso esporte. Deixa aí teu like pra dizer que gostou do vídeo e comenta aqui embaixo o que é que vocês acharam desse reforço que o SS Ranch trouxe pra o segundo semestre do campeonato vaide-beto frontal. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Vaqueiros, todas as equipes de vaquejada do Brasil estão se reforçando para o segundo semestre do campeonato vaide-beto frontal. Amanhã eu vou trazer um videozinho resumido pra vocês como vai ficar o segundo turno do campeonato vaide-beto frontal. As novidades dos vaqueiros que vêm pra competir nesse segundo turno, mas no vídeo de hoje o assunto é o vaqueiro Ramonzinho e também o João Vitor. Essa dupla de irmãos do Ceará que vem se destacando no mais alto pódio do campeonato de vaquejadas do Brasil. Antes eu vou começar falando um pouquinho dos vaqueiros pra quem ainda não conhece, né? O vaqueiro da categoria profissional, o João Vitor, já vem se destacando aí há bastante tempo no mundo da vaquejada. Mas no ano passado, depois de ter assumido a montaria do cavalo Pokémon, ele se destacou de verdade a nível nacional e se configurou aí como um dos maiores atletas da cela de 2022. Pra quem não se lembra, o João Vitor entregou aí o Pokémon com dois primeiros lugares no primeiro turno do campeonato vaide-beto frontal. Só aí que o vaqueiro Renan Tobias assumiu a cela do Pokémon e duelou com o rei Big Doc em 2022. Mas ele, o João Vitor e também o Ramonzinho, que os dois são lá do Ceará, já vem se destacando aí no mundo da vaquejada há bastante tempo. Dois jovens vaqueiros que prometem muito aí pra as próximas temporadas, principalmente agora no segundo turno do campeonato vaide-beto frontal. Todos os dois estão brigando pelo título, tanto o João Vitor na categoria profissional, que vem montando no Docs Toberich e que vem fazendo uma excelente campanha no cavalo. O cavalo aí está no top 5 do campeonato vaide-beto frontal. E o João Vitor aí em segundo lugar no campeonato. Também o seu irmão Ramonzinho vem disputando aí a categoria amador do campeonato vaide-beto em 2022. E pra quem acompanha vaquejada, viu que o Igor Aragão e o SS Ranch vinha há bastante tempo já competindo. Desde a primeira vez que eu comecei a rodar vaquejada, o Igor Aragão já era contratado do Tarciso de Acordeon, que faz aí parte do grupo do SS Ranch e que já vinha competindo em alto nível. Em 2022, o SS Ranch surpreendeu a todos com a compra do grande garanhão Dom Diego Lede. Eles que ainda não tinham um garanhão oficial, mas em 2022 já adquiriram Dom Diego Lede e já realizaram a primeira Copa do Cavalo, que foi lá no Parque Maria da Luz, onde o Nego Edson sagrou-se campeão, onde a disputa era um carro zero quilômetro. E também vem reforçando o seu plantel com o filho do Dom Diego Lede. A gente viu aí há pouco tempo o Igor Aragão estrear um dos filhos do Dom Diego Lede, que agora pertence ao Aras SS Ranch. Mas pouco antes de terminar o primeiro turno do Campeonato Valle de Beto Portal, o Igor saiu do SS Ranch e ficou aí essa lacuna. Qual vaqueiro representaria tão grande grupo de vaquejada e que vinha se reforçando de forma muito forte desde 2022? E agora com o Dom Diego Lede, com os filhos do Dom Diego Lede, também precisaria de vaqueiros à altura para apresentá-lo no mundo do nosso esporte. Não sei ao certo se o João Vitor e o Ramonzinho foram contratados para correr nas categorias profissionais do Campeonato Valle de Beto Portal no segundo turno. Mas nessa pausa aí do Campeonato, onde boa parte dos vaqueiros ficam de folga, né? Boa parte, os cavalos que disputam o Campeonato Valle de Beto Portal, geralmente os donos deles deixam eles exclusivos para o Campeonato. Então sempre tem essa parada de junho. E o SS Ranch aproveitou para mandar a Debbie Steel e também a linda Inti Rocha, mandaram para os vaqueiros João Vitor e Ramonzinho, respectivamente, montar aí em suas marcas. Pois é, meus amigos, a égua que a gente viu aí o Igor Aragão se destacar no Brasil da vaquejada, agora está na cela de João Vitor. Já foram três vaquejadas e já com um primeiro lugar logo na primeira vaquejada ao qual se apresentaram. Na vaquejada da Fazenda Bom Pacho em Solanópolis, no Ceará, o João Vitor já estreou aí como primeirinho lugar na égua Debbie Steel. Além do João Vitor ter se classificado na linda Rocha Inti, na última vaquejada que teve no Ceará, neste final de semana no Parque Padre Cícero, nesse super palco da vaquejada brasileira. Para quem conhece o Parque Padre Cícero, eles têm os arquibancados gigantes, realmente, é uma grande estrutura de vaquejada. E o Ramonzinho e o João Vitor estão lá representando o grupo SS Rancho, esse final de semana. Todos os dois aí já estão com senhas batidas. Fica aí a expectativa das disputas finais no domingo e também de vê-los em ação, representando o SS Rancho, lá no Aras Cartaz, que é a primeira vaquejada do segundo turno do Campeonato Vá de Beto Portal. Pois é, meus amigos, mais uma novidade aí no mundo da vaquejada. João Vitor e Ramonzinho representando o SS Rancho, correndo aí nos animais do Tarcísio da Cordeon, Salzinho e Saulo Rosa. Então, fica aí a expectativa da gente ver eles no segundo turno do Campeonato Vá de Beto Portal. Vai estar aparecendo alguns vídeos aí na tela. Continua assistindo o canal Vaquejada Show. E este foi o vídeo, vaqueiro. Valeu!